O melhor negócio que eu posso fazer agora é me livrar dessa vigarista. Eu pago o que tiver que pagar, eu faço o que tiver, eu dou pra Beatriz o que ela quiser, desde que ela suma da minha vida. O homem tá fim de guerra. Vamos ver quem tem mais poder de fogo, né? Evandro não vê a hora de se separar de Beatriz e ficar ao lado de Alice. Tô tão apaixonado. Eu que achei que isso ia acontecer na minha vida de novo. Hoje, Babilônia.